Música 12 de outubro de 2022, estamos chegando em Chiquié Hoje, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das nossas crianças Música Esse passeio nos acompanha, Motocasa Bahia, a Expedição do Ano Que tem o objetivo de visitar todas as 4, 6 e 7 cidades do estado Fazendo um pequeno comentário com algo com fotografias, vídeos E uma pequena narrativa sobre a cultura, as curiosidades locais A turismo, o acesso, principalmente o acesso Isso é uma coisa de utilidade pública E o futuro E que nós estamos distantes Então nos acompanha, Motocasa Bahia Música Trévo de chegada, partindo agora para o centro da cidade Música 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 Muito bonita, muito bonita Música Música Passeio, pô, Jiquié Suboeste do estado da Bahia, Brasil Será que o Rio São Francisco Não vou falar no Rio São Francisco Música O Rio São Francisco passa dentro de Jiquié Literalmente dentro Música Música O potencial turístico existe Mas o pessoal Prefere mais aí usar os balneários Que são muito balneários Aqui em Jiquié Música Estão aproximando ainda Do bairro de Jiquiézinho Bem antigo esse bairro Nós estamos no centro da cidade Passando aqui A região do mercado municipal Da feira livre Música Era constante Música Muito grande Música 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 O que é o Jiquiá? O Jiquiá tinha um nome antigo. Fazenda Borda da Mata. Um movimento muito grande. Pode ver quarta-feira, chegando aqui é como se fosse o Serasa, coisa assim. Muito grande mesmo. O Centro de Jiquiá. Realizado a feriado, mas um movimento muito grande. Onde são realizados os grandes estrejos juninos. Isso jogou muito forte. Continuando o nosso passeio aqui por Jiquiá. Estamos no centro da cidade. Uma área muito bonita. Muito desenvolvida. E agora vamos visitar a matriz Padroeiro. A cidade de Santo Antônio. Estamos chegando. Beleza. Que linda. Santo Antônio é padroeiro aqui de Jiquiá. Antes de junho é comemorado. O dia de Santo Antônio. Chega até mais de dez dias. Estejo grande. Então, de certa forma, o turismo que já tem ajuda boa. Então, essa parte de Palmeiras também é uma festa religiosa. Então, o turismo religioso. Aqui de São João. E por aí vai. Estamos se aproximando da antiga feira. Antigo mercado municipal. Antigo mercado. Estamos agora se aproximando da zona industrial. de Jiquiá. Que hoje é um polo regional muito forte. E na indústria de alimentação, café e outros alimentos. E na economia, como um todo, seu comércio arrojado. E tem um outro elemento que é uma cultura bem diversificada. Assim como também a sua economia bem diversificada. A pecuária, por exemplo, é grande. A agricultura, principalmente o cacau. Ela já teve muito café. Está muito evoluindo. Pode olhar as laterais aqui. As empresas instaladas nesse setor. Aqui, chegada a Jiquiá. Pelo bairro Pandacarum. Essa parte muito interessante de... A Jiquiá. A Jiquiá. A margem da TR-116. As distribuidoras de combustível. Uma área muito grande. E muito bonita. Parecendo até uma capital. Então, a economia de Jiquiá. Não é uma economia para qualquer município. do Estado. Uma economia muito diversificada. Desde a pecuária. Desde o cacau. Aí a indústria. De calçado. Tecido. A região ficou muito bonita. Doce. É. 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 É.